Existe esse perfil no Instagram que pertence a Augusto Bolsonaro e ele é um cachorro. Sou um pastor maremano e tenho um aninho. Fui resgatado da rua em 19 de junho de 2020. Minha mãe é a Michele Bolsonaro e minhas irmãs são Letícia e Laura. Ninguém menciona o presidente, o que significa que o cachorro tem pai ausente? Aí a gente abre uma foto aqui. Até o cachorro vocês roubam? Hã? Vamos tentar entender essa história. Augusto Bolsonaro é um cachorro, mas também pode ter sido uma jogada comunicacional para humanizar a imagem da família Bolsonaro. Ele teria sido resgatado nos fundos do Palácio do Planalto no dia 18 de junho. Passou uma noite em um abrigo e no dia seguinte foi adotado pela família Bolsonaro. A história era essa, só que aí a palavra adoção deixou de servir. Quando foi resgatado, Augusto usava uma coleira, o que já era um bom indício de que ele tinha um dono. Quando a primeira dama, ou então seus assessores, resolveram criar um perfil para o bicho no Instagram, ele chamou atenção, mas não exatamente da maneira como se planejava. Os antigos donos de Augusto reconheceram o cachorro e exigiram que ele fosse devolvido. O blog Sonar, do jornal O Globo, relata essa história e conta que houve uma tentativa da família Bolsonaro de encontrar os donos de Augusto. Seja como for, essa tentativa durou apenas algumas horas, porque Augusto foi encontrado num dia, adotado no outro e ganhou um perfil no Instagram logo na sequência. A primeira dama agora é acusada de ter sequestrado o animal. Uma rápida lida nos comentários mostra como a coisa repercutiu mal. Até a adoção de cachorro é fake. Jesus amado. Devolve o cachorro e fica só com o pavão. KKK. E eles diziam que os comunistas iam levar sua casa, hein? Os fascistas levam seu cachorro. Muitos casas. O olhar de desespero por estar sendo transformado de cão pra gado. Um detalhe que chama atenção nessa história é que um pastor maremano é um cão muito mais indicado pro trabalho que pra companhia. A raça foi originada na Itália e sempre teve a função de proteger os rebanhos dos lobos. No Brasil, tem quem use o pastor maremano pra proteger o rebanho de onças. Foi utilizando uma maneira simples e inusitada que o proprietário da fazenda resolveu o problema. Pelo menos em relação aos ovinos. Diogo Romanelli adquiriu um casal de cães da raça pastor maremano. E os cria desde filhotes junto ao lote de ovelhas para pensarem que fazem parte do rebanho. Como é que surgiu essa ideia de você colocar dois animais pra viverem lá como ovelhas mesmo pra que promovam esse cuidado com o loche todo? Então, a gente começou a ter o problema aqui de onça pegar os animais, né? E pra não ter que matar as onças, nem chamar o Ibama, nem nada, a gente soube dessa raça que protege os carneiros. A gente foi treinando eles, treinando eles e colocamos no meio dos carneiros até eles viverem igual carneiro mesmo e protegerem os animais. Filhotes de pastor maremano são comercializados por valores que passam fácil dos dois mil reais. O cachorro, que foi hospedado temporariamente pela família Bolsonaro, estava perdido há quase duas semanas. Consta que a família a qual ele realmente pertence o chamava de Zeus. Não se sabe se Zeus cumprirá sua vocação, que é cuidar do gado. Se você for democracia, é balanceamento como se vocêwell ter. Então, eu vou fazer socorro com sua vocação, que é a família está passando, vai ser o问iço da família Tonia que está pindo que sejam lá e não têm mais a Free V ipope 25 século. Aí eu vou fazer dói, vou fazer hump이 sofrite e exatamente a lei. Agora, assim como eu digo, foi